Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou esclarecer algumas coisinhas do sorteio. No outro vídeo que eu postei já no canal, eu coloquei, quer dizer, eu mostrei, né, na verdade, os itens que vão ser sorteados, né? Então, esse kitzinho e tal, eu falei que tem que ser uma pessoa aqui do Brasil, né, porque pra fora fica mais complicado, não sei o que, só que não ficou bem claro, né, assim, algumas pessoas colocaram que querem participar do sorteio e tal, e outras acharam, comentaram, ah, gostei do vídeo, gostei do kit, mas não deixaram bem claro, então assim, e também eu fiz mostrando só os itens, esqueci de falar das regrinhas, então assim, tem que ser inscrito no canal, deixar o comentário aqui, quer dizer, curtir este vídeo e nos comentários colocaram assim, eu quero e deixar o seu Insta ou o e-mail, né, algumas pessoas deixaram um e-mail pra eu estar entrando em contato mais fácil, né, porque algumas dizem que o canal tem como eu mandar mensagem, outras não tem o canal, então são pessoas que não tem canal, então não tem como entrar em contato, né, então deixa o seu Insta, né, logo nos comentários ou o e-mail. O sorteio vai ser feito no dia 31 de julho, tá, aí eu faço o sorteio, vou ver se eu consigo fazer ao vivo numa live, porque eu nunca fiz uma live, então vou tentar fazer, qualquer coisa eu gravo e posto no canal, tá, porque no outro vídeo eu não, algumas pessoas eu não consegui saber se elas estão participando ou não, então aqui no outro vídeo eu acabei só mostrando os itens e eu esqueci de falar das regrinhas, né, então assim, tem que ser inscrito, curtir este vídeo e deixar nos comentários, eu quero, então eu já sei que vai, que está participando, então assim, se não colocar eu quero, algumas pessoas deixaram claro e outras não, então eu não sei, não deixaram claro, acharam legal o kit, estão participando, porque da outra vez que eu tinha feito um vídeo perguntando se queria um kit de artesanato, um kit de papelaria, um kit, sei lá o que, nem outro de papelaria, então eu fui juntando os itens, né, fui comprando aos poucos e fui juntando, né, se um kit legal de estar enviando, e vai ter outros sorteios no canal depois desse, já, né, fiquei mais animada, então aí vou fazer com mais, né, não vai ser tão demorado, só que aí não ficou bem claro e eu também não deixei claro, né, porque eu não deixei, não falei da cegra, só mostrei os itens que vocês querem no sorteio, então esse aqui é oficial, então deixem anotadinho, né, assim, eu quero, por eu quero participar, deixa eu quero nos comentários e seu insta, né, caso tenha, ou um e-mail, né, porque muita gente tem canal, então assim, aí depois eu, né, ganhou, e se de repente a pessoa não vê, eu dou um prazo também, né, pra estar enviando, senão eu faço um novo sorteio, se a pessoa não, se eu não tiver o contato da pessoa, fica mais difícil de ficar esperando ela ver o vídeo, ver se ganhou ou não, entendeu, então pra não acontecer isso, então a pessoa que ganhou entra em contato e fica mais fácil, senão eu vou ter que fazer um novo sorteio e tal, tá bom? Então é isso, meninas, só esclarecendo, né, porque da outra vez eu fiquei tão empolgada mostrando os itens que eu acabei não mostrando, quer dizer, não falando as regrinhas. É isso. Até o sorteio. Boa sorte a todos que vão participar. Beijinho. Tchau, tchau.